Música Estamos de volta com o programa oficial do Mangalarga Marchadora, raça de cavalo mais versátil que existe. Estamos aqui na Mega Leite, um evento importantíssimo, né? E que antecede a nossa exposição nacional. Esse espaço aqui está muito parecido, porque estamos no espaço do Criador, onde na Nacional acontece a Alameda dos Núcleos. Encontrei aqui Eduardo Simões, ex-presidente da Associação Criador de Cavalo Mangalarga Marchador e também do gado leiteiro Gi e Girolando, né? Me conta, Eduardo, o que você está fazendo aqui nessa feira? Bom, eu vim ver a feira, é claro, né? Hoje é a inauguração da feira, as autoridades, os amigos e tal. Trouxemos gado aqui, vamos participar dos julgamentos. É um local que hoje congrega criadores do Brasil inteiro, como o Mangalarga Marchador tem na sua expulsão nacional, a Mega Leite, é uma expulsão mega, né? E tem gente de todo lado, né? Em todas as regiões do país. E é um negócio importante. O leite, Minas Gerais é um grande produtor de leite, maior, número um. E o leite, apesar de ser muito maltratado em termos de preço, sustenta muita gente, né? Tanto no campo quanto na cidade. O agronegócio, ele é muito importante para o país e tem uma ligação muito forte, né? O gado com o cavalo, né? Essa ligação é histórica, né? Sempre teve, né? E o Marchador ocupou esse espaço e pretende ocupar a cada dia mais espaços mais importantes em todas as regiões do país. Então, essa parceria entre gado, criador de gado, criador de cavalo, ela tem que se estreitar. E eu acho que é esse o grande nicho para a gente trabalhar, sempre, né? Porque o agronegócio tem tudo. É, e afinal de contas, na fazenda você precisa do cavalo para lidar com o gado, né? Fazer apartação, outras necessidades que sejam. Agora, me conta uma coisa. Em relação a esse olhar que você tem com o gado, ele funciona da mesma forma com o cavalo? Vamos falar sobre, por exemplo, seleção do gado. Como é que é? É um olhar parecido? É, eu acredito que genética é uma coisa única, vamos dizer assim, né? É lógico que você tem espécies diferentes, o cavalo, o ovinho, o caprino, né? O bovino, etc. Numa linguagem mais simplista, criar boi, na minha opinião, boi que eu falo, seja para corte, seja para leite, é mais fácil, sem demérito nenhum para quem cria, claro, do que criar cavalo. Porque o boi, você mede a rouba, a carca, na pecuária de corte, e o leite, são quilos de leite produzidos. Então, eu acredito que é mais objetivo. O cavalo tem paixão, independente da genética, do regulamento, do registro, etc., tem a paixão. Então, é mais difícil criar cavalo. Tem um diferencial. O cavalo, você monta nele, o boi você não monta. Então, na hora que você monta, é que você vai saber qual é a verdade, né? Se ele é bom ou se ele é ruim. Então, agora, em termos genéticos, eu acho que há uma associação entre qualquer bovino, equino, em genética, falando de genética, melhoramento genético. E agora, falando de comércio, um está ligado com o outro? Ah, não tem dúvida. Então, eu acho que na fazenda, você precisa do cavalo, né? Uma fazenda maior, você precisa de mais animais, uma fazenda menor, de menos animais e tal. E até para o lazer do proprietário, do fazendeiro, para visitar as lavouras, para visitar os cafezais, visitar os currais, ver a cerca, ver se a roçada está boa. Então, é essencial essa parceria do homem, do campo, com o cavalo. Teve um jurado uma vez que falou isso. A gente vê que um cavalo de pista, ele realmente é bom quando ele está em todos os setores dentro de uma fazenda, né? Então, ele é para a lida, ele é para a cabalgada e para a pista também, né? É isso aí, essa é a verdade. O cavalo tem que ser útil para tudo. Ele tem que ser utilizado em todas as atividades no campo. É isso. Eduardo, eu queria agradecer a sua presença aqui. A gente se vê, hein? O Nacional está chegando aí e a gente se vê lá, né? Se Deus quiser. É isso. Obrigada.